O Pipa era mestre na arte de fazer papagaio. Ele se isolava. Dizia que gostava de solidão. Solidão a três. Ele, a Pipa e a imaginação. Um zum zum zum, pesteava o assentamento onde mora. Era o Pipa. De novo o Pipa? Dessa vez ele tinha ido longe demais. Chamava-o de louco. Particularmente ele tinha algo que me fascinava. Vez em quando soltava um sorriso. Vez em quando soltava um sorriso azul. Meu nome é Eric da Silva Santos e eu sou autor desse texto. Escrever é ser autor da própria história. Participe da terceira edição da Olimpíada de Língua Portuguesa. Ministério da Educação. Governo Federal.